E falando em dor, teve uma curiosidade que a gente descobriu hoje, que é a questão que as pessoas procuram muito de tomar remédio para minimizar a dor, como Dorflex. Vamos discorrer sobre isso. Primeiro, vamos lá, pessoal. Se tá doendo demais, todos esses fatores que a gente relatou, ou seja, você não tá à vontade com a parceria, você não está tranquila, você tem medo que saia cocô, você não tá segura, por exemplo, com as suas sensações e você não está altamente excitada, se esses fatores não estão ali naquele momento, realmente vai doer. Não vai ser bom, né? Então, a gente vai ter que rever, tá doendo muito? Alguma coisa tá desconectada, né? Não tô à vontade com essa parceria, eu tô com medo porque eu não fui no banheiro hoje, não tenho confiança de que se sair alguma coisa eu não vou ter vergonha, não estou confiante de que essa prática é pra mim, porque eu tenho medo, porque na igreja onde eu vou falam que não pode. Enfim, todos esses medos estão ali no cérebro falando com você na hora H e vão fazer com que você contraia e comece a doer muito, porque tem terminações nervosas ali, né? Então não vai ser excitante. Sempre vale a gente lembrar que entra, inclusive, coisas maiores, né? Do que o diâmetro de um pênis, isso é real. Tem gente que tem muito prazer em dupla penetração, em mão, isso existe. Existem fetiches, existem outras práticas anais. Então, assim, a gente tem uma dilatação gigante dessa região quando você tá altamente estimulada. Então, se tá doendo muito, você não está altamente estimulada ou todas essas encarnações que a gente falou estão muito presentes. Então, a gente vai ter que eleger um outro momento, vamos ter que conversar com essa parceria. E pelo amor dos deuses, gente, Dorflex, que é esse relaxante muscular, ele não é benéfico quando a gente não tem uma dor. Nem quando a gente usa isso, por exemplo, no treino, ah, vou treinar muito e vou ficar dolorido e tomo um Dorflex. Ele atrapalha todo o mecanismo que a gente fez lá de hipertrofia muscular. Então, não tomem também pra isso. E muito menos pra deixar a musculatura, o corpo todo relaxado, achando que vai relaxar pontualmente só a sua região anal. O que vai relaxar a sua região anal é todo o prazer, toda a excitação que você tiver no momento, toda a permissão que você dá pro seu corpo de sentir prazer e de relaxar nessa relação. Obrigado.